Outra caixa Outra caixa Olha a camra da Valk O choque esta muito resistido ali oi olá e ah é você na pessoa se agrou aqui o outro tem mente tem mente tem mente botada e mentir tem croce olhada Olha, vazou, tá na geladeira. Não, não, não. Frost, eu digo, o... O que você ainda tá lá, velho? O Smoke tá no... Tá no bobe, no bobeado. Corante, eu vi uma noventada. Corante. Eu não sei também. Ah, mas... Caralho, velho, eu tô sem drone, eu já abri nele 10 anos, ele tava no CC, mano. Não dá nada, eu dronado 10 anos pra ninguém lançar nele. Vou já morei, velho. O Smoke tá assado na mesa. Não, 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 não. VFrost. Smoke... Ah, o Smoke tá lançando... Boa. O Smoke tá lançadinho. O Smoke tá lançado na mesa. O Smoke tá lançado na mesa. Ah, defesa. O Smoke tá lançado no caramba. Matou o caramba. Tá lá. Tá lá no caramba. Uhum. Boa caralho. Tá aqui, ó, reserva de patina. Bobão. Vodiquei então. Vodiquei, Vodiquei. Jager? Não, eu só to falando Vodiquei. Se fala pra eu trocar, então fala pra trocar. Sim, meu. Não, na época que falaram pra eu trocar, eu não tava falando qual, faltavam 5 segundos. Por isso que eu falei alto. Reporçando a parede. Comunicado, a área da bomba foi comprometida. Alguém jogou um recurso aqui? Alguém jogou um recurso aqui? Alguém jogou? Já é. Ele já tá recuperando. Caçar drone. Destruí 4 do 5. Fiz um Ace de drone. Pô. Pô. Fala. Só falta de porco na área, velho. Fda todo vapor. Os inimigos se localizaram a bomba, preparada para bater. Que arma. D.K. Meu irmão. D.K. 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 V.S. Acho que escada é o S. Eu estou aqui fora descanso, fora descanso. Opa! Oi! Veio um, veio o Sledge que tava lá, tomei da Fink, tomei da Fink, boa, é ele, é ele, até mate, vai todo mundo lá, mano, vai todo mundo lá, viu? Normalmente tá lá, aqui ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa É porque ele tava marcando, tava todo mundo marcando ele É, eu e você, ao lado É, foi o que ele falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tomara que não tem um nome. Ah, não. Vai. Só faltava... Puxa muito experiência. Encerrado, galerinha. Compensa. Compensa. Barricando ali agora. Colocou o caminho, eu acho. Opa. Coloca uma caminhada aqui, moço. Não, mas tipo, aqui no meio mesmo. Max, aqui no meio mesmo. Que aí o cara sai dos dois e morre. O desativador não está mais ativo. O desativador não está mais ativo. Esse eu acho que não tem ninguém. O desativador foi repetido novamente. Ai, meu Deus. Taca o outro Tester aí, velho. O cara entrou, velho. Crazy, crazy. O que é isso? Olha a pessoa ali, velho. Eu não sei que nem nem mesmo. O drone é bom, amigo. O drone é bom, amigo. Olha que... Tá, tem que ver PC, mano. Vocês acharam uma bomba? Pc! Cuidado com o Pc! Ele é meio quieto, pô! Nossa, eu dei uma salvada no Marcos, hein? O som tá dando umas bugadas pra vocês também Eu vou te gasto Eu vou te matar ele Eu vou te matar Eu acho que alguém vai continuar usando o MP5, não é? Eu acho que alguém vai continuar usando o MP5, não é? Eu vou te matar o MP5 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 O MP5 Falta 8 minutos Falta 8 minutos Eu tenho um minuto, eu tava dentro Os MP5 localizaram uma bomba planejar defesa de acordo Quanto que tá arrancadozinho? 3 anos, time feminino 3 anos, time feminino 3 anos, time feminino Nossa, esse chocolate é muito bom É que você não chocou minha piroca ainda? Não, mano, é um chocolate tipo... Uns um desconto Falta isso aqui Falta isso aqui, ó É, isso aqui É Não tem, velho Não, minha mãe não compra agora Não tem, velho Beleza, já gastaram mais Ah, foi ele Eu já peguei Os meninos Que vem? Que que? Calma Abriu já a porta do bombeiro Cuidado pro bombeiro Cuidado pro bombeiro Levei Ted Seu c** É, tá um inimigo Deixa eu matar, velho Deixa eu matar, deixa eu matar Vamos ver o caso dele, barro Vai lá Vai lá Vai lá Parece que a rolar na principal, Ash Vai lá, vai lá, vai lá, velho Vai lá, vai lá, velho Vai lá, vai lá, vai lá Ai, ai, ai... Pode ser, não, hein? Sui Oi Pera aí Olha o flash, olha o flash Olha o flash E a janela A janela do caralho, hein Tá na porta, deixa eu te falar Eu fui sair, mano Eu fui sair dali do bom Na porta principal Eu não tô vendo a alma Eu não tava com o Tete, não Não tava com o Tete, não Tá com o merda, mano Tá brinando, mano Obrigado Não, mano, não tremei também Não, mano, não tremei também Não, mano, não tremei o cara Eu gosto que é a menina da arma A última vez que eu estou Descenderam o reclinado? Que não, papai Que não Ei, Marcos, ei Eu acho que ia fazer um recinto Eu tô falando no hype Seu, viu Esse capacete aí é baro, Marcos É do FBI, mano Você comprou ou você pegou na Copac? Um momento Caramba, 32 eu não pego, ué